Bom dia, Brasil! E essa manhã as bolsas americanas amanhecem estancando a sangria desatada que a gente viu nos últimos dias, causado pelaquela quebra do Banco do Vale do Silício, que fez o setor bancário mundial perder quase meio trilhão de dólares em valor de mercado em dois dias só. Mas a sangria se espalhou pra Ásia e nessa madrugada tanto o Japão quanto a China despencaram, depois que o Credit Suisse, que já tá cheio de problema, diz que identificou novas fraquezas significativas nos seus resultados financeiros. As ações do Credit Suisse, que já tinham caído 4,5% ontem, estão caindo mais 4% agora no pré-mercado. E vale dizer que desde o touro de ouro da máxima histórica, do all-time high em 2007, as ações já perderam 97% de valor de mercado e cai mais agora vender as bolsas. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones, o S&P, a Nasdaq, tudo só de 0,4%. Na Europa, na média, as bolsas estão no 0 a 0, mas não se iluda, meu amigo. Essa alta não é sólida, é só um ajuste. Tinha caído demais. Dá uma olhada nesse outro banco, por exemplo, First Republic Bank. Ontem tinha caído 62%, agora no pré-mercado salta 22%. A volatilidade tá muito alta, a volatilidade é o nome do jogo, cautela pra operar. Tá todo mundo esperando, é a inflação ao consumidor americano, que vai sair às 9h30 da manhã. E a expectativa é que a inflação tenha desacelerado pelo oitavo mês seguido pra 6% ao ano. E é isso que vai calibrar as apostas dos investidores pra reunião de quarta-feira que vem, dia 22. Todo mundo achava que o Banco Central ia subir 0,5% dos juros até três dias atrás, quando começou a quebrar um monte de banco por lá. Quebraram dois, né? Agora não. Lá na CME, na Bolsa de Chicago, as apostas estão mostrando 75% de chance de manter os juros inalterados e só 25% de subir 25 bips. Num momento onde o Banco Central americano, que é o culpado principal dessa inflação toda, além de ter que subir os juros pra controlar a inflação, tem que cuidar do colapso dos bancos. E já tem gente grande, como o dono da Citadel, Ken Griffin, dizendo que o Federal Reserve salvar esses bancos é mais um erro gravíssimo. O petróleo também tá na derrocada, tá abaixo de 80 dólares, tá 79 dólares, caindo 2%. As bitcoins estão 24.700 dólares. O Miner de Fé subiu 0,2% essa madrugada. E essa corrida pra segurança tá fazendo o índice do dólar, o DXY, subir 0,3%. Agora, aqui no Brasil, a temporada de balanços continua. Vai sair Localiza, CVC, Enjoei, entre outras. Eu sou Pablo, boas negócios. Vai, Torinho! Força hoje! Vai, Torinho!